Olá pessoal do canal Brasil Notícias, voltamos com mais informações da tragédia de Suzano. Agora nós vamos falar sobre como o aluno entrou na escola, gente, tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele joinha bacana e ajuda a gente aí. Vamos à matéria. Atirador menor de idade entrou na escola falando que iria retomar os estudos. A matéria é do dia 13 de março de 2019, 19 horas e 58 minutos o horário da matéria. Segundo o secretário de Estado da Educação, Rosselli Soares, o atirador GTM de 17 anos, aqui tá abreviado, tá? Estudou na unidade por dois anos e em 2018 largou os estudos. Ele teria dito que queria voltar a estudar no local. Trata-se de um ex-aluno que estava, inclusive, sendo monitorado com o processo da secretaria para que retornasse a essa escola. Ele voltou à escola alegando que iria à secretaria para retomar os estudos. Então, até a informação que a gente tem, a escola estava aberta para poder receber o ex-aluno. Ele afirma que o jovem não causou problemas enquanto foi estudante da unidade. Ele nunca trouxe problemas. Era um aluno muito quieto, calmo. O secretário disse que não tinha informações sobre o histórico de Luiz Henrique de Castro, mas que a pasta está fazendo um levantamento. Bom, gente, parece que o aluno, o ex-aluno, usou como desculpa uma rematrícula, né? E lá, não, quero voltar a estudar. E aí parece que isso deu a ele acesso à escola e depois ele cometeu os crimes, né? Bom, tá aqui a matéria, gente. O aluno usa como desculpa o desejo de... O ex-aluno, o atirador, usa como desculpa o desejo de retomar os estudos. O canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.